Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos Guimarães e a Universidade do Minho que consolidam a sua presença aeroespacial com a construção do Guimarães SpaceUp, que vai ser a futura casa da engenharia aeroespacial. Destaque também para a iniciativa Amigos do Café, da Associação Empresarial de Braga, que gerou impacto económico de 100 mil euros, sucesso que a AEB afirma querer repetir. E por último, Arcos de Valdevez apresentou ontem o Programa de Apoio aos Produtores Locais ao Comércio e Turismo, com o objetivo de incentivar a produção e comercialização de marcas locais. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiocho que Perto Si, ou online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia.